A cabeça e os pés de Nilo Pereira estão enfaixados. O idoso de 60 anos de idade sofreu várias escoriações na cabeça, teve parte da orelha decepada e os pés cortados. Nilo é vendedor e cobrador de mercadorias. Ele estava em companhia de Valdeci Pereira Silva, que dirige esta Kombi cheia de mercadorias para entregar quando sofreu as lesões. Meteram a gente em uma vicinal lá, e lá que foi a tortura, sabe? Lá eles me pegaram, me bateram muito mesmo, e me levaram para o chão, fizeram eu ajoelhar, pisar no chão, ficar no chão, aí me amarraram, sabe? Aí esse motorista foi e pegou a faca, porque eu não sei porquê que ele pegou essa faca, né? Já foi me cortando meus pés, meu dedo, deu um corte aqui também na perna, e foi cortar minha orelha, sabe? Eu pedi para ele não fazer isso, para ele não fazer isso, e ele continuando cortando. Valdeci Pereira Silva foi preso por policiais civis da seccional da Nova Marabá. Ele foi registrar a ocorrência do roubo da mercadoria, e durante o seu depoimento entrou em contradições, e acabou confessando a participação no crime. Para a imprensa, o acusado nega o envolvimento no ato criminoso. Eu não confessei que estava envolvido no ato criminoso, entendeu? Simplesmente, entendeu? Fui vítima de uma abordagem aí por eles, entendeu? Com Valdeci, os policiais apreenderam este menor de 17 anos, que teria sido o executor do assalto em companhia de um outro rapaz, identificado pela polícia apenas por Alex. O adolescente é quem teria agredido e cortado a orelha do idoso. Foi você mesmo que cortou o rapaz? Foi. Você foi ele? Como é que foi? Pegou uma faca e cortou a orelha dele. Por que motivo? Porque ele tentou reagir? Por que foi? Este homem que não quis se identificar e nem mostrar o rosto é parente do adolescente apreendido e primo do outro assaltante que está foragido. Ele disse que ficou surpreso com o envolvimento dos parentes no crime. Eu fiquei surpreso, para mim, nunca imaginei que o próprio sobrinho fosse fazer essa maldade com o contigo. Ele conta ainda que há três meses, Valdeci também voltou de uma outra viagem onde teria sido assaltado. Na ocasião, os ladrões levaram o equivalente a 17 mil reais em dinheiro. Disseram que uma picape estrada tinha pego uns tiros, a marca de tiro e tal, mas eu não desconfiei de nada, nunca imaginei que fossem eles porque um deles é meu primo e o outro era meu amigo. De acordo com informações policiais, o crime aconteceu na altura do quilômetro 40 da rodovia Transamazônica. Foi lá que dois homens e uma motocicleta abordaram Valdeci e Nilo quando estavam se deslocando para o município de São João. Apenas o idoso foi agredido. Em seguida, eles conduziram o veículo com a mercadoria para uma estrada vicinal. A carga estava estipulada em 8 mil reais e os supostos ladrões ainda levaram o dinheiro que foi arrecadado durante as cobranças, cerca de 700 reais. O adolescente apreendido será apresentado à promotoria de justiça. Já Valdeci irá responder pelo crime de roubo qualificado, podendo pegar a pena de até 12 anos de reclusão. O Valdeci está sendo autuado em flagrante pelo roubo. O Yuri, como adolescente, está sendo apreendido. Vai ser apresentado no primeiro dia útil na promotoria de justiça para ver se o Ministério Público representa pela internação dele. E nós estamos ainda nas buscas, na tentativa de capturar o terceiro indivíduo, que é o Alex.